Música 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 Olha, porque é que a gente tem uma árvore aqui à minha frente? Porque, a gente tem uma Pitesquil Uma Pitesquil Pitesquil É assim? Diz-te fadar Não é pai Fadar Música Tá bem, mestrado. Que tipo estamos a jantar? E mais um gajo. Diz-te chega o empregado ao pé de nós Are you finished? E eu, não, Portugues Estes gás com os rios Estes gás com os rios Estes gás de uns rios E estamos mais ou menos no mesmo sítio, já viste? Um dos três enviados especiais da tecnologia Eu não serei que te lembraste isso E o europeu gás vai bem vestido, mas, tirando isso Vá, pára lá com isso Esta música, já perfeitei para ver essa música Estreio para que eu gosto deste Olá, viva, bem-vindos ao TPL Episódio número 3 da terceira season Estamos novamente no mesmo sítio O que é que nós fizemos a entrevista da Hora dos Porteses Que é Londres É Londres Coincidência Esse grande episódio que vai ficar no marco Não, não vai ficar em ti Vai ficar no marco da nossa memória Como marco da nossa... Eu fico na tua memória Vocês perceberam? A coisa Exato E também depois das nossas entrevistas em Portugal Estamos novamente aqui em Londres para o nosso episódio número 3 O que é que foi o episódio número 2? Mas deve ter sido muito importante Foi, foi bom Eu gostei Estive lá E fez isso Temos muita Tesla Ah sim Tesla Hoje não vamos falar sobre isso Mas devíamos Não, os nossos tópicos já foram... Mas entretanto Cala-te Não houve uma multa Não E o gás não foi... Olha... Mas não ficou... Pois devia Foi impressionante Tesla Tesla Último Onde é que nós íamos? Ah... Bem-vindos Olá E... Entretanto para ir em... Racismo Os nossos tópicos já estão no Facebook Ponto número 1 Ponto número 2 Sim Vamos falar sobre eles Parece lógico Se a gente vai dizer que vamos falar sobre eles Inclusive vou levar alguém que disse que... Houve ouvintes que sugeriram um tópico extra Houve ouvintes e pessoas a verem Não só a ouvir e a ver Os dois tópicos primeiros desta semana são teus Portanto podes falar sobre eles E a gente vai-se embora Ah isso é sim? É Ah pronto está o espetáculo Eu levo a Madalena Outro primeiro tópico que eu meti aqui foi uma notícia que saiu a semana passada ou 2 semanas atrás Sobre a Amazon Está a usar Machine Learning Mas antigamente já usava estas coisas Parece impossível É eu sei Incrível Usava na parte de... estão nos armazéns Mas agora decidiram usar o Machine Learning para a gestão de stock Um dos maiores problemas que a parte das empresas retail têm é decidir o que terá à venda E quando E tem equipas dedicadas só a fazer isto A pensar o que é que o mercado vai querer no futuro Quanto é que compramos Quanto é que... quando é que... quando já vende e assim de coisas E a Amazon tem neste momento a usar a Machine Learning para decidir isto Principalmente para o Marketplace Para decidir que produtos expor mais Que empresas a dar mais ênfase Coisas dessas E parece que está a ter muito sucesso Antes Sim Parece que está conseguido ter muitos melhores resultados Do que pessoas que estavam há anos e anos com experiência Neste tipo de trabalho Algumas dessas pessoas que estavam responsáveis por estes departamentos na Amazon começaram a sair Por causa disto Ah Começaram a sair por vontade própria Vontade própria Irei para outras coisas, outras aventuras Mas por coincidência foi... Houve-se dar outros desafios Houve-se dar outros desafios Mas por coincidência foi quando este programa de Machine Learning da Amazon começou a dar resultados Toma mais uma de Machine Learning Não sei se o que ias a dizer Isso vai ser difícil Estamos todos... Estamos todos habituados a ver hiper mega grandes máquinas que aprendem... que ensinamos-lhes como jogar xadrez E elas ganham aos Chef Masters Estamos mais ou menos habituados a isso Isso já há quinzenas atrás Pronto, há quinzenas atrás Tudo bem com isso A notícia desta quinzena foi... Machine Learning Em que uma máquina aprende a jogar xadrez sozinha É mais ou menos o equivalente de uma criança de 7 anos Põe-se a olhar e ver os adultos a jogar Ah, espera, aquela peça mexe assim Aquela peça mexe assim Agora acontece isto Hum... Vai aprendendo E depois começa a jogar com humanos E neste momento consegue dar uma coça de todos os Chef Masters Estamos a falar de um computador Aprender sozinho Foi a primeira vez que não fomos nós que ensinámos e lhe demos a estratégia Isso é o primeiro passo de ficar sem trabalho E aprendeste sozinho Se eu fosse um gás que tivesse algo a ver com xadrez... Sim E não sofre Ou também da Amazon Pronto A Amazon não só anda a fazer as coisas com Machine Learning Como também anda a... Quando uma pessoa faz uma pesquisa de um produto Anda a colocar os seus próprios produtos Aqueles que eles têm como... Amazon Basics Amazon Basics Como prioridade Ou... Vejam só o que está a acontecer A Google não foi multada por fazer isso Não... Mas vejam só o que está a acontecer Nós vamos a uma marketplace na Amazon E quem pagar mais e mais por publicidade O resultado aparece um topo Parece... É pá... A sério Parece aquela cena dos supermercados Olha estou-me a telefonar Estou? Olha é 2006 Estou a falar comigo Não é? Parece ser nos supermercados Pelo dizer que airem os anúncios novamente volta Parece supermercados em que pagavas mais para ter os produtos nas estantes à altura dos olhos Não acredito que isso existe Ah... Acho que isso inclusive até é proibido É proibido Pela construção portuguesa Constituição portuguesa Tanto a aposta da Amazon é Machine Learning No entanto a recomendação dos produtos deles continua a ser... Poderá-me é uma estúpida sempre Um tipo... Eu comprei... Comprei um aspirador Próximos 30 dias é só anúncios de aspiradores Oh meu eu só comprei um aspirador Isto tem de durar 8 anos Fica bom Se a pessoa comprei um aspirador Se quer recomendar outro produto de limpeza ao seguir Há um grande jeito O Machine Learning não está a funcionar Vamos a ver Podemos apresentar o gajo dos xadrez Ou o gajo do Machine Learning da Amazon Se a pessoa que está responsável por recomendar-se de produtos da Amazon Falar com a pessoa que está responsável por comprar produtos Fala o que a Amazon podia fazer Em vez de estar a gastar dinheiro em Machine Learning Podia aumentar os ordenados Pois podia E aumentou Ah... foi? Foi mas foi muito giro Aumentou os ordenados mas baixou os bónus Hummm... Deve secando-se aqui É a primeira vez que os empregados dizem A gente quer os bónus Mas queremos um salário baixinho Porque nós com os bónus Ganhávamos mais do que o salário Ah... Portanto, basicamente Aumentaram o salário mínimo por hora Para 15 dólares Talvez E cortaram os bónus E cortaram os bónus Os empregados E os bónus Chegavam valores de centenas de dólares por mês Portanto, parabéns Quando falamos do empregado da Amazon Neste caso é empregados de armazém da Amazon Sim De logística É isso que eu ia perguntar Mas não os... Condutores das carrinhas Das entregas Não Porque para a Amazon A malta das entregas é contracta Então é... O salário é deles Pois E por falar ainda em Amazon Não está nos tópicos mas podemos incluir Vai haver Amazon Web Services em Portugal Uhuuu Agora é que vai ser É cloud Não... A escritória da Amazon Amazon Web Services Vai abrir um escritório em Portugal E portanto o que? Não sei Mas... No LinkedIn Diz-me que Muita gente Ex-Microsoft Agora É Amazon em Portugal Portanto Vamos esperar que a Amazon em Portugal Vai começar a vender serviços Tanto ao funcionalismo público Ao Estado E ao resto E Ok Acho que é importante ter a Amazon A Amazon Web Services em Portugal Por causa das Startups Não é? Até porque os próximos 10 anos Vai haver um boom Startups Em Portugal Porque A Web Summit Ah Olha a Web Summit Como é que está a Web Summit? Não se foi... Não estava a dizer que iam embora de Portugal Não Eles disseram que iam embora Mais 10 aninhos 11 milhões por ano E seja a pessoa que conseguem agora Jantar em cima da Campa do Camões Ah não pera isso já foi Já foi É no Mesteu dos Eurónimos Não pera também já foi Como é que a gente pode meter os gajos a jantar? Não sei Mas será Lisboa? É que tem que ser em Lisboa Porque não há mais nada fora de Lisboa Não Não Até porque o Infarmed vai para o Porto Não Não? Ah não! Não é Mas 11 milhões por ano Para o Web Summit funcionar em Portugal Sabes que tem um mix de feelings em relação a isso E ao Web Summit também Olha como a resta de Toma da Lenda Considerando que o preço do Beto mais barato para o Web Summit são 700€ Caramba! Mas Estás a ver os voluntários da Expo? Os portugueses quiserem ir ao Web Summit têm de ser voluntários Que era quase todo o staff do Web Summit o ano passado Oh! Nem visto o negócio deles Portugal dá 11 milhões Ganha Tem um retorno 30 Supostamente Consideradamente Lisboa tem um retorno de 30 milhões Pronto O que dito assim não parece um mau negócio Não Além de que esses 11 milhões é para aumentar a fio Não Vai haver aumento do sítio Mas vai haver um tipo O governo vai dar mesmo ao Web Summit 11 milhões para eles ficarem E depois vão aumentar as condições para as pessoas poderem estar em Lisboa E poderem aumentar o espaço e não sei o que mais A mim parece uma decisão muito boa até porque o CODO Portanto, aquele sistema de emergência do INEM e do 112 Teve durante 2 ou 3 horas a não funcionar em Portugal Portanto, formava espaço de sistema de emergência e aquilo não funcionava Portanto, isto não era o Cirespa? Não, isto agora é o CODO Ah, ok, portanto, tínhamos o Cirespa que não funcionava e agora temos o CODO O CODO Também não funciona Também não funciona? Não A diferença entre os dois então são para o quê? 5 milhões? É pá, não dizer É porque em Portugal quando mudam, quando têm um semi mudam para o outro Que faz a mesma porra que é, nada A única coisa que é garantida O Cirespa é da Pimba E da Das urgências normais Não é das urgências normais, da proteção civil O CODO é do INEM Vocês sabem tantas almoças? É pá, bolei o correio da manhã Mas pagámos isto tudo Não é que a gente ia Mas em que almoças tem que caber os brancos Nós pagámos isto tudo A Web Summit Web Summit 11 milhões por ano, parabéns Vamos ter uma nova Expo Certamente vamos ter mais O Metro funcionar com mais regularidade em vez de ser de 7 minutos Com mais carruagens Vamos ter melhores hotéis O aeroporto da margem sul vai melhorar por causa do Web Summit Vai tudo correr muito bem E Portugal A Uber vai ser legalizada Exatamente E Portugal não está só a dever 250 mil milhões dívida pública Corrado Mas no entanto alterar a lei dos impostos para ser mais atrativa para criar empresas em Portugal Está quieto Não, mas isto há Tu agora podes voltar para Portugal E durante os próximos 3 a 5 anos vais pagar 50% do teu IRS Isso não é para criar uma empresa Os impostos da empresa continuam a ser a mesma porcaria de sempre Ah, isso, calma Aquela ideia que a Irlanda fez alguns no final dos anos 80 De vamos tornar isto bastante atrativo em termos de impostos para empresas E conseguiram sair do buraco onde estavam Que nós vimos que resultou para a Irlanda Aplicar o mesmo em Portugal Não, nós o que nos continuamos a fazer é Continuamos com taxas e taxinhas E estamos a borrifar-nos para um nível de corrupção que neste momento está A níveis completamente incomportáveis Olha, isso é uma passagem para o próximo tópico Queridos portugueses, só explicar uma coisa O problema de Portugal estruturalmente neste momento É a dívida soberana A dívida soberana é exclusivamente fruto da corrupção Quando há um político que de alguma forma Recebe, sei lá, para um amigo 20 milhões ou qualquer coisa de género Fiquem na conta de um amigo Esses 20 milhões vocês vão pagá-los Vocês vão pagá-los, os vossos filhos vão pagá-los É isto que nós não estamos a preocupar-nos Pronto, falando do tópico O tipo de bargança Certamente vai custar muito de saber Os 11 milhões investidos na Web Summit Vai beneficiar Não Não interessa, mas isso é boa notícia Vamos lá ver Há eleições Está a problema resolvido Vou escolher E o próximo tópico? O próximo tópico é o Facebook E o Instagram Sempre no Facebook Pois foi Principalmente o do WhatsApp Saiu antes do termo acordado com o Facebook Ou seja, não vai receber cerca de 800 milhões de dólares Tadinho Por ter sido antes do tempo do final E na entrevista que ele deu a explicar porquê a saída Justificou que não concordava com a direcção que o Facebook estava a seguir com o WhatsApp Que sim, que ele foi um vendido Que já devia ter percebido quando vendeu a empresa ao Facebook que isto ia acontecer E que ele próprio aconteceu assim Eu fui o vendido, acertei e fui pelo dinheiro Tadinho Tadinho Os gás tinham de lá ficar 600 para poder receber isso tudo Mas pronto Ele fez umas boas centenas de milhões Certo Deve ser horrível Deve ser horrível Basicamente o Facebook comprou o Instagram e comprou o WhatsApp E depois de comprar quis fazer com aquilo aquilo que as pessoas querem fazer Com o Facebook é Ou seja, quis trazer os dados e as pessoas e vender não sei o que mais Os fundadores olhavam para aquilo e pensaram assim Isto vai um bocadinho desvirtualizar o objetivo que nós temos para a empresa Protegeram muito E o que vai acontecer agora é que está nos planos do Facebook incluir anúncios no WhatsApp Vão começar a aparecer anúncios quando a gente abre o WhatsApp Lá no meio da lista de chats Vão começar a aparecer anúncios Até porque eles já tinham o teu número de telefone Portanto O Facebook já tinha o teu número de telefone O WhatsApp já tem o número de telefone dos teus amigos E aparece uma boa fábrica para o Facebook E neste momento há alguns hackers no mundo que têm os telefones de 90 milhões de pessoas 90 milhões Possivelmente 90 Todas as vossas fotografias já estão disponíveis na China Catalogadas E na NSA e na Rússia Exatamente Tem 3 backups Vai lá É um bom negócio Redundância E quando é que nós pagamos por isso? Bola Nada Nós precisamos de utilizar o serviço Portanto 90 milhões de utilizadores foram hackados Por uma feature que tem piada Tem piada É o VOS O VOS com uma coisa de um vídeo upload Uma coisa qualquer assim Muito bom O que tem piada é que o Facebook tinha sido notificado em 2017 por 3 security researchers deste Muito bem E a equipa de segurança do Facebook analisou isto Fez a triagem e achou que isto era relevante o suficiente e descartou Não perceberam o problema Ok E a pergunta que se põe é E é agora que há multas de 4% do turnover? É desta vez? Para esta talvez Não Espera Como é que é? Para esta não porque o Facebook disse à... Como é que se chama? À União Europeia do ataque Isto foi depois da quinta-feira Mas o anúncio não implica se... Se a União Europeia achar que eles não seguiram as medidas para se protegerem Pode haver uma multa incluída Exatamente Agora vamos ver Mas só montas a todo o que há lá Torto e direito Maravilha Isto agora... É um espetáculo É um espetáculo Portanto temos o Facebook e isso foi o problema da parte da... Do viewers e da API 90 milhões de tokens Exatamente E mais E por falar em dados Três redundanças Tínhamos de falar na Rússia e na China A China Fez uma coisa muito interessante recentemente Ah caramba Foi a melhor jogada toda Porquê que a China sabe preocupar? E é caro... Os servidores... Os servidores já podem vir É Cades de fábrica É Cades de fábrica Doris Doris É genial Foi a notícia que a Bloomberg lançou ontem Antes de ontem Sim Assim já podem ver quando é que nós gravámos o episódio E quando é que vai sair Fusquinhos Fusquinhos Mas sim A grande notícia foi Pronto O jornalista da Bloomberg entrevistou Cerca 17 pessoas De empresas diferentes Todas a darem a mesma informação Em que foi descoberto nas motherboards de uma empresa chamada Supermicro Um chip Que não devia lá estar Quando dizem um chip Se vocês não imaginassem uma borda deste tamanho Estão a imaginar que é uma coisa assim deste tamanho Na realidade aquele chip Não, isto era mais pequeno que um grão de arroz Um texto também com um grão de arroz O que foi feito Foi Não concordo de maneira nenhuma com o princípio ético por trás disso E que a elegância está Mas a elegância está a um expoente máximo É uma coisinha minúscula Mais pequena que um grande arroz E que inclusive nem sabia que tinha o aspecto de ser um chip Tinha o aspecto de ser um condensador Um componente de ator muito mais banal Algo que devia lá estar quieto Algo que lá devia estar quietinho Passivo Não teria assim um grande papel ativo No meio daquela história toda E que na realidade era tipo uma portinha Para os chineses conseguirem fazer o que quisessem Quase E isto numa board que tu recebes do fabricante Metes no servidor Metes no servidor E pões aquele servidor no Ministério da Defesa dos Estados Unidos Ou na Apple ou na Amazon Que foi para a Apple, foi para a Amazon, foi para a Microsoft Houve muitas empresas que receberam boards da Supermicro Que tinham acordes com o Supermicro Por coincidência todas cancelaram os acordes que tinham com o Supermicro Por outras razões Por outras razões Nada que tiver com este problema de segurança Porque todas elas vieram desmentir esta notícia A dizer que esta notícia nunca aconteceu Que isso é tudo falso Mas no entanto O repórter diz Eu falei com 17 pessoas de empresas diferentes E todas contaram a mesma história Por isso Ou tem 17 pessoas que queriam um complô entre elas Para me inventar uma novela Ou estas empresas estão a ser controladas pelo governo americano para estarem caladas É possível Mas no entanto Mas no entanto Há a malta de segurança de hardware Que já foi entrevistada sobre este assunto Que todos dizem que não conhecem esta situação específico Mas para elas é muito plausível Porque já viram este tipo de situação antes Ao longo dos anos Desde routers A telemóveis A motherboards Não nesta escala Que está a ser anunciada Mas que já viram isto a acontecer E é fácil de fazer acontecer A ideia é ter por trás disto tudo Nunca 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 Subestimem O acesso físico Se tens acesso físico a uma máquina Estás sempre com uma posição privilegiada em relação Sim Mas eles aqui nem tinham acesso físico à máquina Eles eram a máquina Eles eram dentro da própria máquina E a outra questão é Vamos lembrar-nos desta frase Quando alguém disser Ah! O utilizador tem uma palavra fácil Segura Nunca é a palavra fácil do utilizador Que é usada para entrar num sistema A password 1, 2, 3 Sim A password 1, 2, 3, 4 Continua a ser usada Estamos bem Relativamente a esta parte da China Sim Eu vou escrever a minha password numa t-shirt Olha lá a minha password é para aí 1, 2, 3, 4 Está tudo bem Relativamente ainda à China A Amazon que vendeu os servidores E vendou um negócio todo A Amazon Web Services Tinha na China Não tem nada a ver com o assunto As empresas a mudarem de fornecedor Também não tem nada a ver com o assunto Não E as últimas notícias dos Estados Unidos De bloquear empresas chinesas Como por exemplo a ZTE e a Huawei E a Huawei Se calhar também não tem nada a ver com o assunto É tudo uma questão de coincidências Que decidiram Acontecer todas ao mesmo tempo Ainda bem que estão fábricas na Rússia Não Existia um fabricante de antivírus Ah Não era 3 Micro Era Kaspersky Futuros desenvolvimentos disto Além de Não acontecer nada de especial É assim As ações da Supermicron já baixaram 50% Ok É um bom empeço financeiro Foi logo no próprio dia A partida Por aquilo que se sabe até agora O problema não era a Supermicron Era o fabricante na China Onde a Supermicron contratava Como toda a gente contrata 88% 98% da malta contrata A um fabricante na China Sim Que alguém do governo chinês ia lá e disse Olha Colocas este chip nesta board Ah não me apetece Então olha Estão aqui 500 mil de Não sei Uma porra qualquer A gente devia falar com o Tacho 200 é no Japão Exato Estão lá 500 mil de o que quer que seja Ah Não me apetece Colocas este chip nesta board Ou então Tens uma filha muito gira Seria muito triste que lhe acontecesse qualquer coisa E agora afogar o gatinho né Afogar o gatinho Pronto Podemos falar com o Tacho Podemos falar com o Tacho E perguntar Olha Tacho O que será que foi esta? O que é que se passou? Conta lá a malta O que é que estão a fazer? A ideia é ter por trás disso tudo Pode continuar a fabricar coisas na China Pois pode Não há nenhum grande problema Em termos de segurança Estamos felizes e contentos É um backup extra iPhone XS Chines Muito bom Estou muito contente Telefone, ecrã Muito bom Sim Faz chamadas Pronto Eventualmente Para coisas que sejam mission critical Pões a hipótese de serem criadas fábricas nos Estados Unidos E começarem a usar só coisas só fábricas nos Estados Unidos Não, nada, nada Macacos Macacos E papel e caneta Olha, como é chamado agora? Estou Olha, em 1249 Querem falar contigo Depois vindo os serviços Pumos correio Eles mandem-me um pergaminho para o meu fax Pumos correio são espetáculos Eles mandem-me um fax Ah espera não Um fax não como um fax Agora não tem pergaminho Acabou-se o pergaminho do fax Estamos em 2018 Bem, dois assuntos Um, supostamente a Tesla Porque o Elon Musk Vão nos orelhas E agora teve de ser chairman Para ser só CEO É uma vida muito difícil Isso é muito... Isso quer dizer o quê? E hoje... Que ele deixou-te receber as senhas de refeição Exatamente Só não tem direito aos carros E hoje... Espera Fiz com o seu carro da empresa E hoje mandou um tweet A criticar a Sec Fez um acordo e hoje Novamente uma piada seca Não, mas... É que tem... A parte vai ver a parte gira É que ele fez um acordo com a Sec Ele tem... Daqui a 90 dias Todos os tweets deles Têm de ser aprovados pelo Tesla Não... Ele tem ainda mais 80 dias pela frente Para dizer o que lhe apetecer Vai ser porra... Vai ser melhor do que isto Oi... Olha... Estamos a falar de... Na altura em que eles fecham o trimestre anterior Com mais recordes de produção Eles neste momento estão na fase de... Estão a atingir os objetivos? Tu vais dizer que não Como é óbvio? Estão a atingir os objetivos Pronto Finalmente Já agora... Quem é que ela teve dentro de um Tesla? Tivesse dentro de um Tesla Mas o carro a andar ou parado? Conduzir Ah... Cool Ok Qualidade de construção? Queríamos falar... Oh man... Tesla... Elon Musk... Acabou o assunto, tá? Porque senão... Se me puxas pela língua Eu vou tentar falar Da parceria entre a Microsoft e a Volkswagen Ah... Eu vou ter que te falar da parceria De... Dos dois ventiladores do Jaguar Não é mais daquele vídeo que eu te mandei? Não... Dos ventiladores do Jaguar Já está naquele que compara O resto dos carros todos... Mas a culpa é... O Jaguar é o resto da indústria toda É o carro que ele gosta O sonho deste rapaz O hat-dream dele É ter um Jaguar elétrico Já lá vai? Tem calma Não! Esquece meu Os dois ventiladores... Abrem Quando eles abrem Abria uma e a outra ficava fechada O elétrico já não tem os ventiladores Entras no carro Mas o que aconteceu isto? E agora vamos para a parte mais divertida de todas Que é... Vamos falar sobre unicórnios Não é? Espera aí... Eu preciso de preparar-me Espera aí... Vai ser épico Ok... Pronto... Vamos falar de unicórnios Vamos falar de unicórnios E unicórnios é... Primeiro... Já cheguei... Agora para desfilar senão eu não vais conseguir... Te ir lá... Isso é o que eu vou fazer... Os unicórnios... Até porque estás aqui a causar... O que é um unicórnio? Um unicórnio são... Alguém acha que vale... Alguém acha que vale... Alguém acha que vale aquilo... Mas não tem dinheiro para isso... Agora eu ia a essa parte... Ah pronto... Ou tipo vendeste uma ação por mil dólares e és avaliada num preço completamente estúpido Porque não é realista... Basicamente é unicórnio... Bem... Falando de coisas mais sérias... Basicamente dois unicórnios recentes no mercado português... Um... É a Farfetch... Que foi a... Que não é unicórnio... Supostamente já não é unicórnio... Que foi a IPO... Foi a IPO... 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 O que é que eu disse? IPO? IPO... IPO... Foi a oferta pública... Bandeira portuguesa na... Como é que chama aquilo? Nasdaq... Maravilha... Segundo... Foi a Talkdesk que... Acabou o investimento... Quanto? 100 milhões? 100 milhões... 100 milhões... Mas estão valorizados em mil milhões... Mil milhões... Estava na agenda é um milhão... Mil milhões... Sim senhora... É unicórnio para a Talkdesk... Dois unicórnios... De que é isso? Fontes próximas... Mesmo muito próximas da Talkdesk... Vieram a dizer que... Acho que a cena do unicórnio... Um valente disparate... Mas no entanto... Que puseram o carapuço com o corninho... Porque sim senhora... Gostam da... E agora pela gente com a t-shirt... Não sei quais... Agora vais ao... Ao Conte Beats e vais a dizer... Eu sou um unicórnio... Pixel Scam... Pixel Scam... Eu não sou unicórnio... Mas por isso está tudo bem... Eu acho que eles vão entrar... Eu acho que eles vão entrar... Com problemas de... De trademark... Porque o unicórnio... Na internet portuguesa... É a Seath... Seath... É quem? C-3PO... Que tem um livro... Que estava no top português... Que era... Como ser um unicórnio... É ele e o Gustavo... É ela e o Gustavo Santos... Estás a ver... Tens o Circasio... Tens a como ser unicórnio... Depois tens o Gustavo Santos... Mas o Gustavo Santos conseguiu... Esgotar... Um livro digital... Pois... Mas elas ainda não... Mas já estamos a devagar... Já vamos longos... O unicórnio está feito... Os assuntos estão feitos... Está feito... Pronto... E agora nós vamos para o nosso... Momento Avesente... Certo? Não é assim... Não há mais nada... É pá... Conseguimos falar tudo... Tudo... E não acabamos de beber isto... E foi isto... A semana que passou... Nem comi o meu bolinho... Até vá... Adeus... Até a próxima... Bolinho... Boa tarde... Não... Vítor Ninhos... Isto não é resto em esquerdo? Não... Ah... O primeiro... É engano... Peço desculpa... Que... Não tenha... Eu acho... O segundo... Este é... É... Então, estáooooo... Eu loco...